É só diminuir o passo. Eu fiz um exemplo aqui fazendo a 10 km por hora com uma cadência de 200, no qual o pé bateu rapidinho e o passo ficou curtinho. É praticamente bater o pé rapidinho, é só um trabalho de flexão do seu quadril, flexão e extensão, rapidinho, trabalhar a perna só com um pistão mesmo, para que você desequilibre o seu corpo e se desloque. Isso também é treino, porque correr devagar também é difícil com uma boa técnica, para você aproveitar esse potencial elástico até mesmo em corridas mais lentas, que é interessante. Aqui infelizmente eu não vou conseguir te mostrar porque na esteira a gente não trabalha com a aceleração horizontal do corpo, né? Aqui eu estou equilibrado, não tem aquele deslocamento para cá, então eu não consigo desequilibrar o meu corpo e a gravidade é auxiliando no meu deslocamento, eu tenho que ficar só batendo o pezinho para eu poder te mostrar. Mas você pode trabalhar isso, para você se tornar mais econômico, quanto mais eficiente, quanto melhor você trabalhar a sua percepção de corrida, esse tempo de resposta rápido, essa ação reflexa do seu músculo, do seu tendão, beleza? Para contrair, mais eficiente vai se tornar a sua corrida. Você pode treinar isso em pequenas velocidades. Lembra sempre, começa com o pé batendo rapidinho no chão e depois você vai deslocando o corpo. O deslocamento do corpo é que vai mandar na sua aceleração, beleza?